Eu estou falando da campanha de merugueira Aqui quando fica branco assim, está apertando Tem outro aqui também Bastante mel Vamos ver se a florada continua, né? Também de gel Tem outro aqui Esse aqui É, o cartuchão do lado Tirar ele Puxa mais Se tem uma caixa Uma caixa é isto Obrigado. Muito bem, graças a Deus, deixa elas trabalhadas.